Olá galerinha do meu canal, tudo bem? Então estamos aqui para mais um vídeo Para quem assistiu o meu vídeo anterior, a gente parou aqui no Planetário E agora a gente vai seguir um pouquinho para conhecer o parque aqui O Parque Urquiza, no vídeo anterior eu mostrei um pouquinho dele E agora eu vou mostrar outra parte para vocês, não sei se vou conseguir mostrar tudo Mas vamos que vamos A gente saiu o espelho d'água No outro vídeo eu falei para vocês que aqui tem polícia Inclusive agora acabou de passar dois policiais do meu lado E eu tomei até um susto que eles passaram naquelas motos grandes, sabe? Ai meu Deus, bem do meu lado Mas no Brasil a gente tem mais medo, né? Aqui eu tenho medo porque no Brasil eu sempre tive medo de que está barulho de moto E aí eu tomei um susto, meu Deus, que motos são essas? O espelho d'água, o planetário Tudo isso é o Parque Urquiza Mas lá do outro lado também é o parque É bem grande, gente Bem grande Aqui antes funcionava Tipo um Assim, um barzinho da tarde, sabe? Tocava mais música eletrônica toda Quando eu cheguei em Rosário Tinha mais opções de você sair e ver as coisas Com a pandemia muita coisa mudou Os bares fechados Tudo Gente, eu acho lindo Olhar daqui o rio, ó Muito lindo mesmo Não dá para ver tanto na gravação, não Você vê todos os prédios, ó Gente, a gente já está no inverno Está muito frio Está muito frio mesmo Gente, está muito frio Dá para ver mais ou menos o rio, né? Lá embaixo Gente, é muito mais lindo pessoalmente Você vê daqui de cima o rio Que você vê ele bem extenso Aqui na gravação Você já não vê tanto Gente, segue o parque, ó O parque é aqui É lá do outro lado É essa parte aqui da lateral Que você vê todo, 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 todo o rio Todo Gente, esse parque aqui Foi um dos primeiros parques Que eu conheci Quando eu cheguei aqui em Rosário Passei muitas tardes aqui Para passar o tempo Para passar as horas As copas das árvores são lindas, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Logo, logo, logo. Se for dar vontade de Deus, eu vou estar aqui de volta gravando novos vídeos para vocês. Tchau, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sugestões e deixe perguntas. Tchau e até o nosso próximo vídeo.